Um projeto social está transformando a vida de crianças e adolescentes do Complexo da Maré. É o Dream Team do Jiu-Jitsu. Veja! Estamos no Conjunto Esperança. Aqui, o lutador jiu-jitsu Rafael Nóbrega criou o projeto Dream Maré Jiu-Jitsu, que está transformando a realidade de crianças e adolescentes através do esporte. Rafael, como é que o jiu-jitsu entrou na sua vida? Então, o jiu-jitsu começou há 23 anos atrás. Eu sou nascido e criado aqui no Conjunto Esperança, na Maré. Depois de muito tempo, meus irmãos me chamaram para treinar. Eu comecei a treinar em uma associação de moradores lá da Vila do João, onde acabou o meu projeto, onde o meu professor dava aula. E hoje a gente tem esse mundo aqui, a Dream Maré, para dar uma nova oportunidade de vida para as crianças aqui da Maré. Maurício, você treina, tem aulas com o Rafael desde os seus 7 anos de idade. Hoje você está com 15 anos. Eu quero saber o que o esporte mudou a sua vida. Bom, o esporte, na minha vida em si, me ajudou a ter mais autoconfiança. Me ajudou a não ter medo das pessoas, dos perigos que possam vir para frente, dos obstáculos que possam vir. E o mestre Rafael, o mestre Rafael é como se fosse um pai para mim. É um cara que me ajudou desde os meus 7 anos, sempre me ensinando, pô, mano, faz aquilo, não, isso daqui é errado. É um cara que vem sempre me ajudando aí. Terceiro melhor do mundo, várias medalhas, um projeto social aqui dentro da comunidade. O que falta mais você conquistar? Agora falta eu ser a maior equipe do Brasil, né? Esse é o meu maior sonho. Agora a Dream Maré é o que é, hoje em dia, uma das maiores equipes daqui de dentro. A gente quer ser a maior e daqui a pouco ser a maior do Brasil, entendeu? E eu tenho certeza que a gente vai conseguir isso. Um, dois, três, três, dois!